Eu queria chamar o Naka de volta aqui para o estúdio do Live, Naka, para a gente falar um pouquinho sobre a crise que está acontecendo. Eu acho que a gente pode chamar de crise no varejo, porque a das americanas fatalmente é uma crise grave. Tem agora o episódio das lojas Marisa, tem alguma coisa acontecendo na Tokstok também, foi despejada de alguns galpões por não conseguir pagar aluguel. O que está acontecendo com esse segmento da economia? É alguma coisa estrutural ou cada uma delas tem um problema pontual e por uma infelicidade do destino está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora? Os especialistas, Rafa, dizem que as empresas, algumas delas, têm alguns problemas próprios, mas infelizmente por causa do que está acontecendo com as americanas, os bancos estão ficando mais criteriosos. Os bancos estão tomando um prejuízo bilionário de empréstimos feitos a americanas e que estão brigando na justiça ou mesmo com os sócios da varejista para tentar tomar, pegar o dinheiro de volta. E já que este problema está ali gerando dor de cabeça para os banqueiros, eles passaram a ser mais rigorosos para emprestar para outros varejistas. E aí o que está acontecendo é que algumas dessas empresas começaram a ter dificuldades operacionais, porque algumas empresas, Rafa, precisam de capital de giro, de empréstimo de capital de giro para pagar coisas tranquilo, normais, assim, como por exemplo... Do dia a dia. Do dia a dia, como por exemplo o aluguel. E o que aconteceu? Nesta semana, na semana passada, na semana que está terminando agora, é que dois nomes bem famosos desses que a gente conhece, tem no shopping, nas ruas, por aí, não pagaram o aluguel. Como faz seu barriga assim, ó, me paga o aluguel, porque eles deixaram efetivamente pagar. A gente tem aqui no telão, as duas empresas, Rafa, que é a Marisa e a Tokstok, deixaram de pagar aluguéis para fundos imobiliários. Fundos imobiliários são... é um fundo de investimentos, né? Eles atraem investidores, compram imóveis e alugam. Então, aqui, no caso da Marisa, aí à esquerda da tua tela, cerca de 70 lojas estão com fundo imobiliário, boa parte dessas lojas são alugadas para a Marisa. Eles deixaram de pagar os aluguéis referentes ao mês de janeiro, que venceu no comecinho de fevereiro, dá mais ou menos 3 milhões e 700 mil reais e esta grana corresponde a 85% praticamente das receitas que esse fundo tem a receber por mês. O fundo imobiliário, que é dono dessas lojas da Marisa, está tentando uma saída amigável, está negociando e está tentando fazer com que cheguem ali a um pagamento. Só te interromper aqui, porque tem algo importante aqui, que é o seguinte, hoje o fundo imobiliário é um instrumento de investimento absolutamente acessível, um aplicativo de banco, alguém consegue fazer sozinho. Quem aplicou eventualmente nesse fundo aqui, tem de se preocupar também? Sim, as cotas que estão caindo deste fundo, a boa notícia é que no caso da Marisa... Para todo fundo, porque isso gera perigo para qualquer tipo de fundo imobiliário? Não, é para este fundo específico, exatamente, este fundo específico é o Brasil Varejo, FI. E a boa notícia é que são pouquíssimos cotistas, pessoa física, neste fundo da Marisa. Mas de fato, este fundo que tem lojas da Marisa deixou de receber 80% da grana que deveria receber no mês de fevereiro. Então, para quem é cotista, para quem investiu neste fundo, é prejuízo... Mas é para este pontual, né? Exatamente, para este pontual. Mas há temor de que isso se alasse para outros fundos, infelizmente. A Marisa divulgou uma nota na sexta-feira, Rafa, dizendo que a companhia está em um processo de aprimoramento do modelo de negócios e passou a priorizar pagamentos, é por isso que eles deixaram de pagar os aluguéis. Mas eles prometem que, em breve, os pagamentos vão ser normalizados. Mas, infelizmente, não é só a Marisa que está com problema. Porque aqui, do outro lado da tela, a gente tem a Tokstok, nome super tradicional de imóveis, decoração, né? E que deixou de pagar o aluguel de um galpão em extrema. No sul de Minas, se você compra pela internet coisas na Tokstok, muito provavelmente você mora no sul, no centro-sul do Brasil, vem deste lugar aqui em extrema. E este galpão, um único galpão, representa 14% deste outro fundo imobiliário. O fundo tem seguro-fiança, exatamente como a gente faz com aluguel de nossas casas, dos apartamentos e tal. Então, eles podem receber. Mas são vários critérios e várias situações para que a grana caia de novo no fundo imobiliário e deve demorar algum tempo. E, como não chegaram a um acordo amigável, eles estão com uma ação de despejo da Tokstok. Disseram que tudo bem se a Tokstok sair desse galpão, porque tem clientes interessados nessa localização e neste galpão. A Tokstok não comentou este assunto e, na sexta-feira, a empresa contratou uma empresa conhecida, uma consultoria conhecida, a Álvares e Marçal, para renegociar as dívidas. Atualmente, a Tokstok, os especialistas em varejo, dizem que a Tokstok tem mais ou menos 600 milhões de reais em dívida. E, no caso da Marisa, são mais de 500 milhões de reais. Aí, qual está sendo o problema? As dívidas, todas essas que são antigas, estão pagando esse juro que está elevado. Essa é a discussão que a gente estava tendo agora com o economista-chefe do... Voiter. Do Voiter, isso. E, além disso, os bancos estão mais criteriosos. Então, essas empresas que precisam de dinheiro para continuar pagando salário, contas, não estão conseguindo. E aí, chegou nesse momento em que as contas não casam e tiveram de cortar algumas dessas despesas. Olha, é um problema gravíssimo, né, Naka? Porque você tem os empregos diretos, os empregos indiretos, fornecedor... Sim. É claro que a gente concentra muito aqui a nossa atenção nos grandes bancos, né? Mas tem pequenos fornecedores aí que, se acontecer o pior, eles simplesmente vão embora para casa com prejuízo, né? E lidem com isso. Tem os funcionários desses fornecedores, quer dizer, a gente está falando de três gigantes do varejo aí, numa situação dramática, né? Umas mais, outras menos, mas, de qualquer maneira, nada confortável e com um possível impacto para a economia aí, bem negativo, né? É muito ruim pensar nesse tipo de desdobramento. E aí, o que a gente tem sobre a mesa agora, por enquanto, Rafa, é que, por exemplo, o BNDES, o governo está acompanhando toda essa história, especialmente do ponto de vista dos empregos, e o BNDES deu uma sinalização ainda de maneira informal que poderia financiar fornecedores, não as empresas que estão em apuros. Então, seria uma maneira de dar uma porta de saída para as empresas que, de fato, estão ali tocando a vida, normalmente, sem problemas, e estão sendo vítimas, entre aspas, deste problema de gestão das grandes varejistas. Valeu, Naka!